Oi pessoal, paz e bem, salve Maria! Uma curiosidade sobre a Santa Missa. Muitos dizem aquela oração, receba ó Senhor por tuas mãos este sacrifício. Outros dizem, receba Senhor por tuas mãos este sacrifício. Mas qual que é o correto? O correto é dizer assim, receba ó Senhor por tuas mãos este sacrifício. Por quê? Porque essa oração a gente está dirigindo ao padre, ao sacerdote. É ele que está oferecendo o sacrifício a Deus. É ele que age na pessoa de Cristo, né? In persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça. Então essa oração a gente está dirigindo ao sacerdote que está oferecendo o sacrifício. Então a gente diz assim, receba ó Senhor por tuas mãos este sacrifício. Se a gente trocar a ordem das palavras, a gente entende melhor. Que o Senhor receba por tuas mãos este sacrifício. Aí ficou mais fácil de entender, né? Então o correto é, receba ó Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Grande abraço, paz e bem, salve Maria!